In my head I don't know what you're thinking now Super drowning, hold out a ring and said Mary me, Juliet, you never have to be alone I love you Receita, tá? Então vai Dois ovos, tá? Eu vou usar a xícara de 200ml Um copo de açúcar, dois de trigo Meio copo de óleo, meio copo de leite Leite pode colocar um pouquinho a mais, não tem problema Tá? Vou colocar uma tampinha de pó royal E duas folhas de couve Eu vou usar essa couve pequena aqui Quero só ver esse bolo Agora o bolo vai ser novidade pra todas nós Tá bom? Ó Eu tô usando o copo de 200ml Eu falo pra vocês Quando eu tô usando o copo de requeijão Eu tô usando a medida de 200ml A couve a gente fica assim, ó Bem picadinha Tá, mãe Se foi também Gente, eu não tô entendendo, tá, Bela? Você tá bem? Eu tô ótima Posso te ajudar em alguma coisa? Não Não? Não Tá bom Vou colocar, meninas Meio copo De leite Taca um pouquinho mais pra cima E meio copo de óleo É, vai, gente Hoje é a primeira vez que estou na sua live Mas eu já fiz o bolo que você ensinou Ficou tosse Hoje é a primeira vez? Que ela entra Mas como que ela fez o bolo? Ela pode ter visto no YouTube Ah, sim É verdade, né? Obrigada, amor Me liga não Que às vezes o meu tico-teco Não funciona muito bem Ó, vou colocar aqui E vou bater, tá? Vou coar por causa da Às vezes tem algum, né? De mim Aqui tem dois copos De 240 ml Aí eu dou uma mexidinha Ó Dou uma mexidinha Pra depois bater Eu já fiquei com vontade de comer abacate, ó Vem aqui, ó Quanto de aço? Um copo Um copo, tá, amor? Tá vendo? Pode colocar limão? Pode Isso Quem quiser colocar Raspinha de limão Raspinha, tá, gente? E gotinha de limão também Não vai colocar Mão de limão Que vai dar ruim Aqui a receita Só pra saborizar, ok? Gente, eu tô brincando com a Tereza Viu? A Tereza é um amor Adoro ela Olha isso, meninas A Lorete falou que bom Pode ter o seu rosto Tá lindo Meninas Eu vou dissolver Uma colher De amido Você já fez bolo de abobrinha? Bolo de abobrinha Eu já fiz torta de abobrinha É bolo de couve De couve, gata Com couve é manteigado Couve e manteiga, na verdade, né? Ó, aqui eu vou colocar 500ml de leite, tá? Presta atenção, hein? Ó, mexe, mexe, mexe A senhora falou que tem uma receita boa Aí você fala que é de abobrinha Pode passar, amor Ó, aqui eu tenho Tá? Uma xícara de Leite em pó Aqui a gente vai colocar O que? A gente vai colocar açúcar Não vai ser Nente condensado Então você vai colocar aí Ó Vai colocar aí Uma 100g de açúcar Tá? É feita com açúcar Você vai colocar É, coco Tá? 100g de coco Vai mexendo O bolo da igreja, tá bom? Meus amores É a mesma, tá? Que eu fiz agora Tchau 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 Olha isso Brasil Ó, gente Esse recheio é pra cobrir o bolo Se for ser pra rechear Tem que colocar o leite condensado É, coloca o leite condensado, tá? Faz do jeito que eu fiz Mas coloca o leite condensado E coloca só 500ml Não coloca 560, não E coloca o leite condensado